Não, olha a minha pira, eu entrava, eu ia naquele shopping, nesses shoppings caros daqui de São Paulo, eu entrava numa loja dessa cara, e eu comprava sem experimentar, porque na minha cabeça, alguém estaria me vendo comprar, e falando assim, olha aquele cara se deu bem na vida, olha como ele cresceu, olha como ele, porque eu vi, eu lembro de assistir um documentário do Michael Jackson, que ele chegava na loja e falava assim, this, this, e comprava, tinha gastado 8 milhões, de dólares, mas era o Michael Jackson, e eu era só o Gustavo Mendes, e eu fazia essa merda, então eu já cheguei a torrar tipo 200 pau no mês de cartão de crédito com bobagem, com isso, entendeu? E aí eu troquei da compra pra bebida, da bebida pra remédio de dormir, remédio de dormir, eu ia morrer, aí eu fui pra comida, aí na comida engordei pra caralho, e aí quando eu emagreci, eu sabia que poderia voltar a compulsão pra qualquer coisa a qualquer momento, então aí eu fui me tratar. E a comida era um conforto pra ti, o que que era? Ela substituiu todas essas outras compulsões em algum momento? Todas, todas as compulsões, mas ela era... eu comia porque tava triste, eu comia por comer, assim, comia... e muito, e o tempo todo, então eu não conseguia dormir, que eu tinha parado com remédio pra dormir, e comia de madrugada, e eu sei cozinhar. Aliás, só, além de solteiro, eu sei cozinhar. Tá no perfil do Tinder essa frase aí. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu ia pra cozinha fazer feijoada de madrugada. Meu irmão, era punk. E quando eu emagreci, eu voltei pro álcool. Aí eu tava bebendo pra cacete. Depois da cirurgia? Depois da cirurgia. Aí fui, mas beber assim, muito, tipo uma garrafa de uísque por dia. Eu só conseguia dormir bêbado. É. Aí eu me atentei, me liguei, falei, cara, não, porque eu não vou voltar a comer, não vou conseguir comer mais. Então, eu vou só beber, eu vou morrer. Não quero morrer. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de viver mal. Mas a tua... isso resolveu como? É terapia? Terapia e canabidiol. É mesmo? Canabidiol. Fiz tratamento do canabidiol, que é muito caro, porque no Brasil não pode comprar aqui, você tem que importar. É muito caro, mas salvou minha vida. Acabou com todos os ansiolíticos que eu tomava, antidepressivo, vou resolver o meu problema com álcool. Claro, e associado à terapia. O canabidiol foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu não faço mais uso. Hoje eu já recebi alta, mas faria. Indico muito, assim. A tua escolha pela... escolha? Não sei se nem sei. Fazer a cirurgia de redução do estômago lá, a bariátrica, não foi nem escolha, então. Meu irmão fez primeiro e não morreu, o que eu tava esperando. Falei, vamos ver se der uma merda com ele. Eu não vou fazer nada. Ele fez, ficou bem e tal. E eu tava todo cagado nessas doenças aí, da pré-diabetes e tal. E a apneia do sono tava me dando muito medo de morrer, porque eu poderia ter um mal súbito a qualquer momento. Tava muito grave, muito sério. Então eu fiz, mas nunca foi pela estética, não. Eu acho até que eu emagrecendo me fudia um pouco, porque eu transava mais quando eu era gordo. Por quê? Não sei, eu acho que as pessoas gostam mais dos gordinhos, cara. Ah, não tem a ver com libido, tem a ver com... atraía mais gente, né? Eu atraía mais gente, eu atraía. E eu acho que depois que eu emagreci, eu fiquei até um pouco mais preguiçoso com o sexo, talvez. E quando eu era... tanto que uma vez um cara que eu achava lindo, maravilhoso, chegou pra mim e falou, você sabia que eu tinha maior tesão em você, gordo? Eu falei, cara, você vai falar isso pra mim agora, que eu emagreci? Você não devia nem falar. Me come aí, cara. Não, não, não me fala isso, cara. Não quero nem saber disso. Porque naquela época, enquanto eu batia pra uma punheta pensando em tudo, você não falou nada, agora vai falar agora? Ah, Janequine, não demorou. Demorou, Jane. Jane.